A Agência Nacional de Vigilância Sanitária volta a exigir o uso de máscaras em aviões e aeroportos do país. No Paraná, máscara deve ser usada por quem está com suspeita ou confirmação da doença, além de trabalhadores da saúde. Paraná recebe evento nacional de tecnologia para gestão pública. Black Friday, saiba como procurar os melhores preços e quais são os seus direitos nas compras nesta sexta-feira de promoções. E bares e restaurantes esperam aumentar o faturamento com a Copa do Mundo no calor. Espetáculo no Largo da Ordem abre programação de Natal em Curitiba. Isso e muito mais você vê a partir de agora. Fique com a gente, fique bem informado. Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Um espetáculo ontem à noite no Largo da Ordem, no Centro Histórico da Capital, abriu a programação de Natal de Curitiba. Nas próximas semanas vão ser mais de 130 atrações espalhadas pela cidade, todas de graça. O repórter Bruno de Oliveira acompanhou a cerimônia de abertura. Na cerimônia de abertura do Natal, a árvore do Memorial de Curitiba foi acesa. Uma apresentação do espetáculo Espírito de Amor e Confraternização aconteceu na sequência. É a primeira vez após o período crítico da pandemia de Covid-19 que o local volta a receber espetáculos. Nós queremos com os espetáculos valorizar a vida, celebrar a vida, sem nunca descuidar das cautelas da saúde. O espetáculo musical irá acontecer de terça a quinta-feira até primeiro de dezembro, no Largo da Ordem, no Centro Histórico da cidade. É uma sensação maravilhosa, né? Você poder trabalhar ainda mais saindo de uma pandemia, né? De uma situação tão difícil como a gente teve. Então esse ano, esse Natal, é um Natal para trazer esperança mesmo. Para a gente comemorar essa saída também de uma pandemia. Durante as festas de fim de ano, 130 atrações vão agitar Curitiba em espetáculos repletos de cor, luz e som. É a maior programação de Natal e Ano Novo do país. O calendário de atrações conta com espetáculos e atividades para crianças e adultos até 23 de dezembro. Também tem decoração nas ruas, parques, praças, restaurantes e igrejas da cidade até depois da virada do Ano Novo. Um mês inteiro de celebração da vida. Do Jardim Botânico ao Parque Tanguá, do Parque Tingui às ruas de cidadania, nas 10 regionais da cidade. Passando pela nossa Rua 15, pela Praça Santos Andrade, onde estará uma roda gigante da Eletrolux. E quem conhece o tradicional espetáculo natalino de Curitiba está ansioso para a volta das festas de fim de ano. Um espetáculo para todos os públicos apreciarem. Lindo, maravilhoso. Parabéns Curitiba. É muito grande. Recomenda para quem vier passear em Curitiba. Com certeza, todos que vêm a Curitiba, não deixem de participar de todas as atividades relacionadas ao Natal, que serão diversas na nossa cidade. Música A Agência Nacional de Vigilância Sanitária voltou a determinar a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos do país. A medida começa a valer nesta sexta-feira, dia 25. O que motivou a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi o crescimento do número de casos de Covid-19 no Brasil. No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde segue com a orientação do uso de máscara em todo o estado. E a obrigatoriedade do uso do acessório é apenas para pessoas com suspeita ou confirmação da doença, além de trabalhadores de saúde que tenham acesso direto a pacientes com suspeita ou com o diagnóstico de Covid-19. Já os municípios têm autonomia para definir as medidas específicas. A CESA ainda reforça que a maior ferramenta contra a propagação do vírus é a vacinação. Então, vale lembrar que tem doses disponíveis para todas as idades do calendário vacinal em todos os municípios paranaenses. Nos dias 24 e 25, o Paraná vai receber um dos maiores eventos de tecnologia voltado para a gestão pública. O evento conta com uma programação que tem por objetivo debater e apresentar as melhores soluções tecnológicas para a gestão pública. Quem dá mais detalhes sobre isso é Leandro Moura, presidente da Celepar e da ABEP. Leandro, a programação toda é direcionada à melhoria das esferas governamentais, correto? Isso mesmo. O SECOP é o maior evento de tecnologia do setor público do Brasil. Nós estamos executando agora a 49ª edição com o tema Governo e Tecnologia Focado no Cidadão. A edição em Curitiba vai ser dentro da Arena da Baixada, esperando o público do Brasil todo. E como vai funcionar a organização e a programação? Tem alguns destaques que você pode trazer para a gente? Com certeza. Bom, o primeiro destaque está sendo dentro da Arena da Baixada, no ano de Copa do Mundo. A gente vai assistir o primeiro jogo do Brasil dentro da Arena. Mas o evento é recheado de grandes fabricantes, grandes palestrantes. Temos Alan Costa que vai fazer a abertura, temos Gil Jardelli, painéis com mulheres. Enfim, a programação do evento é o dia todo palestras e uma feira de tecnologia bem recheada de empresas. E qual é a expectativa do público? Veja, a gente está contando com um público de mais ou menos 1.500 pessoas de todo o Brasil e de todas as esferas. Governo federal, de todos os estados temos representantes e de vários municípios do Brasil. Muito obrigado, Leandro. Mais informações sobre a programação e inscrições podem ser conferidas pelo site secop.org.br. De Curitiba, Luan Zevedo. Novembro roxo. O mês trabalha com a conscientização sobre os cuidados que envolvem os nascimentos prematuros. Em Londrina, o Hospital Universitário da UEL fez uma campanha toda especial para abordar o assunto. O dia da prematuridade faz parte da campanha Novembro roxo. O roxo é a cor símbolo do tema e representa a transformação pela qual passa o bebê para conseguir sobreviver. O rol de entrada do HU recebeu a cor da campanha. Os funcionários das unidades neonatais do hospital participaram da ação e reforçaram a importância do atendimento, tanto para os bebês quanto para as famílias. É considerado um bebê prematuro toda criança que nasce antes das 37 semanas de gestação. Até outubro deste ano, de todos os partos realizados no HU, 31% foram de nascimentos prematuros. Para reforçar os cuidados com esses bebês, profissionais das unidades neonatais do HU gravaram um vídeo informativo, que está disponível nas redes sociais do hospital. O material acompanha a temática mundial da campanha deste ano, que é sobre a importância do contato pele a pele. Esse tema foi estabelecido globalmente este ano, sobre o contato pele a pele, sendo estimulado. Assim que o bebê nasce, o neném nasce e se ele tiver condições, ele já fica em contato com a mãe. Se a mãe não tiver condições, ele pode também ficar em contato com o pai. Esse contato, ele aumenta o vínculo do bebê com a mãe, ele melhora também a parte de controle de temperatura, o padrão da respiração, melhora o aleitamento materno. Então, hoje em dia, há várias evidências científicas da importância do contato pele a pele, já nesses primeiros, na primeira hora de vida, que é a golden hour, que nós falamos. Esse contato pele a pele, ele não é feito só quando o neném nasce, ele também é feito após, na unidade, o tempo que esses bebês ficam internados, que às vezes ficam meses internados, para que você aumente o vínculo, a imunidade do bebê, incentiva o aleitamento, crescimento, todos os envolvimentos dos recém-nascidos prematuros. E no próximo bloco, tem Black Friday essa semana, e a gente mostra como você pode economizar, e quais são os seus direitos nas compras online, a gente volta já. Sexta-feira é dia de Black Friday, já virou tradição no comércio, mais essa data de promoções para alavancar as vendas. Muitos consumidores esperam a data para conseguir preços melhores. Muitas compras são feitas pela internet. Então, nessa semana, aumenta o número de vendas, mas também aumentam alguns problemas. Para tirar algumas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio o advogado Frederico Glitz, que é especialista em Direito do Consumidor. Boa noite, Frederico. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Explica para a gente, então, o que o consumidor deve prestar atenção antes de ir às compras. Ele deve fazer uma pesquisa, uma pesquisa bem extensa, porque o que acontece é que algumas vezes a publicidade aqui dá a entender que há uma promoção, mas que, de fato, o preço não é promocional. Então, uma dica para ele é buscar na internet. Existem vários buscadores, você vai lá ter uma sequência, quase um gráfico de qual é o preço e como ele variou. E aí, com certeza, ele vai saber se aquele preço é promocional ou não. E ele pode fazer essa pesquisa pela internet, mesmo querendo comprar presencialmente. Sim, faria antes, até mais, da compra. E aí, consultaria o site, eventualmente. Existem também preços diferentes em lojas físicas e sites. Então, ele pode fazer uma pesquisa um pouco mais ampla, não só da promoção, mas também para saber qual é o fornecedor com o melhor preço. E, às vezes, ele vai até a loja, chega lá e o preço pela internet é melhor. Pode comprar pela internet daí. Claro. E aí, ele tem que só prestar uma atenção, né? Porque, algumas vezes, as lojas servem quase como um showroom, quase como uma demonstração. E você vai até a loja simplesmente para fazer uma compra pela internet. E por que tem essa diferença e é importante? Por exemplo, quando a compra é feita fora da loja, o consumidor tem o direito de se arrepender sete dias depois da entrega. Quando ele compra na loja, esse princípio, essa defesa, ele não vai ter. O que ele vai ter que se assegurar, então, é se ele pode fazer, por exemplo, uma troca. Normalmente, o lojista enfatiza isso. Pode ser trocado em 30 dias. Isso não é um direito que sai da lei, mas sim ali da garantia que é dada ao consumidor pelo fornecedor. Então, a pessoa saiu sexta-feira para fazer as compras da Black Friday presencialmente. Na dúvida, pergunta. Posso trocar depois? Qual é o prazo? Perfeito. Perguntar é ótimo, mas se der para conseguir aquele impresso na nota fiscal, algumas vezes, no cupom de compra, porque ali você tem uma prova de que aquela condição existe naquele contrato, naquela compra que você fez. E caso dê algum problema com o próprio produto, ela percebe em casa que veio com algum problema, ela tem algum comprovante. Então, é importante que as pessoas guardem, sim, a nota fiscal. Perfeito. A nota fiscal é a obrigação do fornecedor, ele precisa emitir e ela serve, então, também como essa prova da aquisição, da data da aquisição e das condições que foram feitas. Algumas vezes se percebe, por exemplo, que o preço está sendo diferenciado, você pagou uma quantia, mas a nota foi emitida com valor inferior, isso é um problema também, o consumidor não pode ser prejudicado. E também serve para a contagem do prazo do defeito, porque o arrependimento, os sete dias quando você compra fora da loja, é um direito. Quando há, por exemplo, um defeito no produto, você tem outro prazo. Então, essa nota fiscal ajuda a contagem desses prazos todos. E aí, na hora do pagamento, Frederico, a pessoa também tem que prestar atenção. Às vezes a pessoa está na correria empolgada para comprar e olha ali e acaba que libera um valor que não é o certo. Existem aí dois cuidados que são bem importantes. O primeiro é verificar o preço. Aquele preço é, de fato, promocional. Algumas vezes, principalmente na internet, são agregados depois, no final da compra, seguros não obrigatórios, frete, valores que acabam fazendo com que aquele preço não valha a pena. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Na hora do pagamento, existe um golpe, o golpe da máquina, que você acaba digitando a autorização quando não enxerga ali mesmo o preço, não confirma, então tem que confirmar o preço também. Mas quando faz, por exemplo, pela internet, uma boa dica é a seguinte, nunca pague com Pix. Por quê? Porque o Pix, se você errou, não tem muito o que fazer. E se é uma compra por impulso, se você ainda não tem certeza que você precisa daquela mercadoria, também não vai se resolver isso com o Pix. Então, uma boa dica é colocar o pagamento no boleto para o último dia. Assim, você tem chance de, eventualmente, em se arrependendo antes de realizar a compra, cancelar o agendamento. Se você, por outro lado, prefere fazer o pagamento pelo cartão de crédito, não use o seu cartão ordinário, aquele que você usa por todo dia. Faça um daqueles eletrônicos que os aplicativos do banco permitem, justamente para uma compra única. Assim, você não tem um problema, por exemplo, de uma clonagem. Então, você pode fazer um cartão virtual para cada compra. Perfeito. E isso você faz direto pelo aplicativo do banco? Normalmente, os bancos têm essa opção. Você pode, inclusive, criar ele e suspender após a compra, ou você pode usar ele reiteradamente. E, desta forma, você consegue controlar melhor o eventual risco de clonagem. E se a pessoa pagar com o Pix e depois perceber que foi lesada, o que ela deve fazer? Ela vai precisar comprovar para quem pagou e, aí, eventualmente, entrar em contato com quem pagou, se pagou errado, por exemplo. E essa pessoa, existe a obrigação da pessoa devolver. Se ela não conseguir, na conversa, na negociação, eventualmente, vai ter que se valer de outros meios, como uma denúncia na polícia, eventualmente, judicialização disso. Se for uma fraude, a situação é ainda mais complicada, porque, com certeza, essa pessoa não existe, você não vai localizar essa pessoa. E é o que vai restar ao consumidor, provavelmente, fazer a denúncia na polícia, fazer a denúncia no Ministério Público Especializado, justamente para que outros consumidores não caiam nesse mesmo golpe, mas haverá uma grande dificuldade para ele se ressarcir desses valores. E, eventualmente, se ele localizar a pessoa que ficou com esse dinheiro, provavelmente, ele vai ter que judicializar essa questão, que também não é recomendado. E aí, na compra presencial, ele guarda o cupom fiscal. Na virtual, o que é importante que a pessoa guarde, que ela faça print? Ela vai ter o pedido. O pedido, normalmente, vem em um formato de compra, ela pode guardar essa informação. Também, na sequência, já é emitida uma nota fiscal. Então, todas essas confirmações por e-mail, por mensagens, enfim, ele deve guardar. E também, claro, a nota fiscal que vai chegar na sequência. E aí, com todos esses documentos, busca aí o advogado, o Ministério Público? Exato. Caso, por exemplo, vamos imaginar que ele compre algo que venha errado e a loja, por exemplo, não queira trocar, o fabricante não queira trocar, enfim, ele pode se valer também do SAC, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, do próprio fabricante, do próprio logista, mas pode também se valer do consumidor.gov.br, que é uma plataforma promovida pelo PROCON aqui no Paraná e com a ideia de fazer aproximação entre o fornecedor e o consumidor. Isso também facilita a negociação direta, facilita a solução do problema de forma direta. Também é uma boa dica. Então, nem sempre ele vai precisar judicializar nada ou procurar um advogado efetivamente. Várias vezes ele vai conseguir resolver o seu problema diretamente. A ideia é tentar resolver isso antes, não precisar chegar até o judiciário. Agora, a pessoa fez uma compra, recebeu o produto, não entrou, ela não quer trocar, ela quer o dinheiro de volta. A empresa tem que ressarcir o valor integral? Ah, o direito, essa escolha do consumidor surge quando, por exemplo, ele tem o direito de se arrepender, então, em sete dias, se comprou fora da loja e o que ele vai fazer, então, é dizer, olha, eu não quero mais, devolve a mercadoria, recebe o valor de volta que pagou. Caso, no entanto, haja um defeito, o que surge para o fornecedor é o direito de consertar. Ele tem 30 dias para consertar. E aí envolve também assistência técnica, por isso tem que tomar cuidado com as notas fiscais, com a utilização, com a leitura do manual, enfim. Não conseguiu consertar nos 30 dias, aí surgem opções para o consumidor, entre elas, o pedido de devolução do seu dinheiro de volta. Então, antes de qualquer coisa, é ficar bastante atento, não se empolgar, né? Prestar muita atenção para depois não ter que se arrepender, tem que ir atrás da loja de novo. Perfeito. O que eu diria, assim, prestar atenção por quê? Porque é a época que acontece muita fraude, muito link, muito SMS que tenta capturar dados. É a época em que as coisas acabam sendo feitas muito no impulso, você acaba se endividando, que também não é uma boa coisa. Então, tomar cuidado, tomar cuidado com o impulso, pesquisar bastante, se informar para evitar problema. Verificar a credibilidade das empresas também. Perfeito. Isso é possível fazer, por exemplo, pela internet. O Proconto São Paulo tem uma lista de lojas não recomendadas, existem sistemas, reclame aqui, por exemplo, que faz uma análise da reputação, ou até mesmo dentro do site da empresa, você consegue saber, por exemplo, se for um Mercado Livre, um Amazon.com, você consegue saber se aquele fornecedor, como ele tratou os seus clientes antes. Então, é possível também você fazer essa análise e ter indícios se você vai ser bem atendido ou não. Então, também é uma boa coisa. Pelo menos diminui as chances aí de você se preocupar depois. E de ter problemas. Tá certo. Então, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Não por isso. Boa noite. Boa noite. E se você quer aproveitar a Black Friday, o aplicativo Menor Preço ajuda os paranaenses a economizar. Trata-se de uma plataforma que permite a pesquisa do valor mais barato de um produto em mais de 100 mil estabelecimentos varejistas. Desenvolvido pelo governo do estado em parceria com a Celepar e a Secretaria de Estado da Fazenda, o aplicativo Menor Preço dá aos paranaenses uma ferramenta para que possam realizar as compras a partir de boas ofertas, principalmente no período da Black Friday. É possível pesquisar informações sobre cerca de 4 milhões de produtos. A plataforma Menor Preço utiliza como base informações de mais de 4 milhões e meio de notas fiscais eletrônicas emitidas diariamente no Paraná. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere essas e outras informações de destaque no Paraná. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã. Amanhã a instabilidade diminui em grande parte do estado. Vamos dar uma olhadinha então no nosso mapa. O sol deve predominar nessa grande área em amarelo na quinta-feira, apesar da presença significativa de nebulosidade em vários setores. Tem chance de chuva entre o norte pioneiro, os campos gerais e o leste paranaense, mas sem previsão de tempestades. Entre o noroeste e oeste e o sudoeste do estado vai esquentar à tarde. Já no extremo leste, vai ficar mais fresquinho durante a tarde. Vamos dar uma olhadinha então como ficam as temperaturas amanhã em algumas cidades aqui do Paraná. Pato Branco, mínima de 14, a máxima chega aos 28. Sarandi, mínima de 18, máxima 30 graus. E Marechal Cândido Rondon, temperatura entre 19 e 29 graus amanhã. Em Rebouças, mínima de 16, a máxima chega aos 25. Siqueira Campos, mínima 17, máxima 26. E aqui na capital, mínima de 14. E a máxima deve chegar aos 21 graus. Veja depois do intervalo. Copa do Mundo é tema do Festival Gastronômico do Mercado Municipal de Curitiba. E os bares e restaurantes estão otimistas com os Jogos do Brasil neste calor. Os detalhes daqui a pouquinho. E a Copa do Mundo virou tema do Festival Gastronômico do Mercado Municipal de Curitiba. Cada restaurante participa com um prato inspirado em um país do Mundial. São mais de 30 opções no cardápio com preços entre R$ 14,90 e R$ 34,90. Essa é a terceira edição do evento e neste ano a novidade é a participação de lojas de bebidas que sugerem rótulos para combinar com os pratos do festival. O festival vai até o próximo domingo, dia 27. Mais informações você encontra no site e nas redes sociais do Mercadão. E a Copa do Mundo no fim do ano foi algo inédito, mas que trouxe otimismo para o comércio. Com o calor e com os Jogos do Brasil marcados para a tarde, bares e restaurantes estão prevendo aumento no faturamento. Uma pesquisa realizada pelo Datacenso revela que a maior parte dos brasileiros, 67%, diz que é muito provável que assista os Jogos do Brasil na Copa do Mundo, apesar de as partidas da fase de grupos ocorrerem em dias úteis e em horário comercial. Já no comércio, a variedade é grande dos itens de decoração e fantasias para que a torcida brasileira em peso mande boas vibrações para a seleção canarinho. A procura já começou, o pessoal está procurando bastante, né? Assim, bastante variedades também, né? Decoração de lojas, para decoração de bares e propriamente para o pessoal em casa também torcer, né? Então hoje, assim, nós estamos com uma variedade grande de produtos. Em um 2022 marcado pela retomada dos bares e restaurantes após dois anos de restrições, o melhor para o setor pode ter ficado para os meses finais. E a razão dessa perspectiva é a realização da Copa do Mundo, que promete adicionar receitas extras, especialmente para os bares. Comerciantes já prevêem um faturamento de até 20% durante a realização do Mundial. Vamos estar atendendo todos os dias, uma programação especial. A gente faz um convite para que venham, tragam a família, venham assistir os jogos aqui com nós. Vai ter telão, vamos estar com uma programação de decoração também, vai estar muito legal. A expectativa é que aumente o movimento no setor de bares e restaurantes de forma geral, principalmente porque os jogos serão por volta das 13 e das 16 horas. Assim, há um período a mais com maior número de pessoas nos bares depois do almoço e próximo ao happy hour. O aquecimento econômico extra que será proporcionado pela Copa do Mundo para muitos bares e restaurantes pode vir acompanhado de aumentos nos preços dos cardápios, com os estabelecimentos aproveitando o período para recuperar margens perdidas. Porém, a Associação Nacional de Restaurantes assegura que eventuais alterações nos preços não vão ser elevadas até para não afugentar os consumidores. O aquecimento econômico não será apenas no consumo, mas também no aumento da mão de obra. De acordo com a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 35% dos empresários do setor pretendem fazer contratações. A gente já está com as vagas em aberto, estamos contratando, que vem Copa do Mundo, final de ano, então a gente já está se preparando. E hoje o Paraná em Pauta fica por aqui no site da TV, também dá para acompanhar a nossa programação ao vivo. E fique ligado nas nossas redes sociais, lá tem os bastidores, você pode dar sugestões e muito mais. Amanhã a gente se vê às 6h30 da tarde com as principais notícias do nosso estado. Uma boa noite, fiquem bem, até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho